E aí buzineiro amigo, tá criando uma buzina potente, faz que nem essa Sorento aqui ó, show de bola hein, colocamos uma marítima dupla já instaladinha ali na grade frontal, o som é espetacular, vai tirar o soneca da frente, celular vai voar porque o buzineiro vai tocar Show de bola né, passa aqui na sua buzina